Galera, cês não vão acreditar no que que me aconteceu. Um certo dia eu tava streamando e começou a ter uma guerra entre os meus chats. O pessoal da Twitch começou a xingar o pessoal do YouTube. Farpas ficou rolando entre si. Ficou cada um falando uma coisa de um lado, falando do outro. Esse chat é melhor, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah é? Não vai fazer essa decisão aqui agora então entre a Twitch e o YouTube. Num confronto. Cinco versus cinco. Cinco ferros da Twitch com cinco ferros do YouTube. Se enfrentando aqui agora, como vocês podem ver. Tem o time ali de Serafine, Kaiça, Fiddle, Iorik e Eco. Esse é o time da Twitch. E o time do YouTube, você tá vendo aqui do meu lado. Que é Skarner, Timo, Nautilus e Veiger. E tem o Twitch, a The Carry também. Já desejei boa sorte pra ambos os rapazes ali e as moças que estão jogando. Já tá todo mundo no Discord, cinco em cada canal. E a gente vai ver o que vai sair dessa carniça. Ó, tem gente braba. Ó, YouTube, lixo, não sei o que. Ó, tropa da Twitch. Calma aí, galera. Não é pra se xingar, não. Fala de que tropa que você é, mano. Ah, sou da tropa do YouTube, tropa da Twitch. Não precisa se xingar, não. Nós vamos ver aqui agora na Gameplay. O Twitch é do YouTube? Guys, guys, guys. Será que temos um infiltrado? Já houve denúncias aqui agora no chat da Twitch? Porque no time do YouTube, o cara picou Twitch, estando no time do YouTube. E aí, faz parte da estratégia? Será que faz parte, galera? Olha já a estratégia do pessoal do YouTube, galera. Lembrando que não tem como eles dar gosto. Tá com três delay do spec. Mas já tem uma baita visão aqui da galera da Twitch. O pessoal do YouTube não liga. Eles entram na jungle inimiga aqui sem medo de ser feliz. Enquanto isso, eles estão meio atrás. Mas um quer invadir, o outro não. A ward que eles fazem no nível 1 é fora do mato mesmo. Mas Mackzinho que não é bobo nem nada já wardou ali preparando. Pessoal do YouTube já na maldade. Esse Mackzinho deve ser fiel da live. Viu que é bom começar na jungle inimiga. Tá recebendo até um lixo do Hell Bigode. Que deixou aquela ward e vai ser visto por outra ward. Quantos minions o Hell Bigode vai acabar perdendo, guys? O Hell Bigode, galera, perdeu três minions de XP. Aliás, não, não. Ele perdeu só um, guys. Foi só um. Eu confundi olhando com os minions do time. Ele perdeu um, então tá ok. Enquanto isso, o Mackzinho vai fazendo o seu PF pra cima. TTV soneca, coitado. Será que ele suspeita que teve esse invade, véi? Enquanto isso, no bot tá um pouco mais tranquilo. Vai ter daqui a pouco nível 2 dos jogadores. Vamos ver se eles vão saber usar esse all-in. Nível 2. Pra nível 2. Olha o grab do Morgan já tá um pouco pipado. Não conseguiu aceitar. Devolveu o dano por enquanto ainda. Sei lá, e o Mackzinho continuou roubando. Falaram pra eu ficar de olho nesse Fiddle, galera. Ele pode ser um Smurf. Já vamos ficar de olho. Olha o gank que ele já quer fazer cedo. Enquanto isso, o Timo não suspeita que pode ter o gank aqui agora. Porém, toda a win pra cima dele. Ele pode ter o Flash. Não acabou usando. O Mackzinho vai tomando todo o dano aqui agora do Timo. Enquanto isso, o Mackzinho tem que sair com o rabinho entre as pernas. Que Smurf é esse, galera? Que faz esses três campos gank de uma forma horrorosa. Enquanto isso, o TTV Soraka soube que o Fiddle startou na jungle dele. Limpa com facilidade isso aqui. Já vi que o Mackzinho não é Smurf, viu, galera? Já vi que não é Smurf. Enquanto isso, tenta encontrar o melhor momento do gank e o Soneca. Lembrando que tá tendo comunicação lá nos times. Então, eles devem estar se comunicando pra fazer algo junto. Enquanto isso, Soneca garante esse aronguejo. Tá aparecendo ele secar isso aqui, galera. Final de Mundial, mas olha o ECL. Acabei zicando, tadinho. Saiu com o HP um pouquinho baixo. Não usou a barreira. Flash Ignite da Luizinha. Vai pra cima do Morganja. Flash free do Mackzinho. Easy abate na bot lane, galera. Tinha as spell pra usar o Twitch e não conseguiu usar a tempo, galera. Não usou barreira, não usou o flash. Enquanto isso, bela vantagem aqui pro time da Twitch, que pegou dois abates na bot lane. Mackzinho, que o chat falou que é Smurf. Startou um dragão sendo... Guys, será que ele usou flash na parede? Não, ele usou o flash no gank, que eu tava lembrando. E ele entrou na caruda, começou esse dragão sem ter item e sem ter o nível 5. Será que eles suspeitam, galera? Enquanto isso, o TTV Soneca só deu bem e acabou pegando o seu item. Mackzinho já usou o Smite. Galera, se o Nautius for lá andando, ele vai matar o Fiddle. E é isso que ele tá fazendo. Eles suspeitam, tão avisando. Não tem como falar que é Ghost, porque são 3 minutos de delay no spec. Toma, auto-ataque, Fiddle, Morganja. Todo dano, grebe no dragão de propósito pra poder chamar o dragão pra poder ajudá-lo. Auto-ataque no dragão pra tentar roubar. Enquanto isso, chega, sei lá. Garante o dragão, Mackzinho. Vai acabar sendo eliminado, mas garantiu o seu objetivo. Enquanto isso, Gugu. Enquanto isso, Venga. Apertou o Qzica. Ultimente, o Echo não conseguiu apertar o R, galera. Enquanto isso, acabou chegando o Skarner que dá todo o dano pra cima do real bigode. Enquanto isso, chega o último. Será que vai ter o dano necessário? Todo slow, todo o dano. Tá ticando. O foguinho. Flash pra comemorar do Soneca. Aqui no ferro é assim mesmo, viu, meninas? Muitos pings aqui na larva por parte do time, da galera do YouTube. Vai ajudando aqui o Nick Coreano a pegar essas árvores. Enquanto isso, chegou o Mackzinho. Enquanto isso, também já chegou aqui agora o Echo. Sai daí, Timo, meu filho. O que você tá fazendo? Já tomou todo o dano. Olha o TTV Soneca. Tenta fazer alguma coisa. O Mackzinho pode acabar usando aquela sugada pra curar. Será que vai? Sai. Não deu tempo. Podia ter usado as armas pra se curar. Não conseguiu. Bela ultimate do Gugu. Estuziu do Mickey o Zé. Enquanto isso, tá rolando trocação lá no bote também. Ah, não sei. Será que vai matar? Acabou sendo eliminado pela Luizinha. Time da Twitch tá saindo com a vantagem. Minhoquizeira acabou usando esse flash aqui. O Guga garantiu esse abate. Uma larva pros Cabeças Vermelhos. Enquanto isso, a equipe roxa vai estartar esse objetivo roxo aqui agora. Garantindo, então, duas larvas pra equipe roxa e um dragão também para eles. O Fiddle tem esse seu ultimate, galera. Tem a Pink na Trimoita. Vantagem de Gold, galera. 2 mil pra equipe da Twitch. Pode ter a trocação aqui agora. Luizinha preparou. Mackzinho. Belo ultimate de Fiddle. Já chegou dando essa mamada. Acabou pegando o Twitch, mas demorou pra receber. Olha a Luizinha todo dando o Drake e foi pra cima. Sai. Sai que é sua. Gugu acabou pegando esse abate. Usou a ultimate pra comemorar porque não precisava. Galera, bela vantagem pra equipe da Twitch. 3 mil de ouro na mão desses jogadores. Enquanto isso, o TTB Soneca. Eu falei que ele é o cara que vai querer brilhar. Vai pra cima. Tá tomando todo esse dano aqui do Drake, que tá muito forte. Ativou a passiva da Kaiça. E sei não, hein, galera. Será que aqui já foi, mano? Lá no mid, vamos voltar pra ver o que que aconteceu. Volta. Vamos ver na tela aqui agora em primeira mão. W do Guga. Acabou pegando em cheio no Veiga. Toma todo esse dano. Toma o Ignite. Flacha. E morre pegando fogo, galera. Enquanto isso, o Mackzinho acaba de ser visto pela Ward. Vai ter a pressão na rota inferior. E ele pode já vir reto e estartando esse dragão, Mackzinho. Enquanto isso, os cachorros estão latindo lá na rua. Mas o dragão é garantido aqui pra equipe da Twitch. E se provando ser mais dominante, galera. 4 mil de gold de vantagem já pra galera da equipe roxa. Tem o gank do Soneca lá no Helbigode. Acabou não conseguindo esse abate. Mas a donzela acaba sendo eliminada aqui, galera. E chega o Guga. O Echo vem na melhor apresentação. Ele acaba usando o seu E. Tenta trocar a sua passiva. Conseguiu na voltinha. Ele ainda tem a ultimate. Cuidado! Tentou calcular a ultimate. O Guga não foi o cálculo exato. Enquanto isso, teve teleporte aqui agora do Iorik dentro do covil. Tudo ou nada pra conseguir garantir essas larvas, galera. Será que o Soneca vai querer pegar o pistouro pra tentar roubar? Não. Guivaro ficou por isso mesmo. Enquanto isso, lá no bote. Drake! Olha o grab do morganja! Esse cara joga chapado. Ultimate do Fido. Teve o flashzinho. Será que vai acabar pegando aqui o morganja? Sai daí, Twitch! Acabou tomando ultimate da Serafine. Dumbull kill pra Kaisa. Galera, será que aqui foi, velho? Twitch morrendo sem usar flash, sem usar barreira. Ele tá aguardando. É pra próxima partida? Quando que esse Twitch vai usar as spells? Guys, será que esse Twitch é infiltrado? Enquanto isso, o Helbigod começa esse arauta aqui sozinho mesmo. Vai guivar todo aquele minion do top, né, mano? Nem pegou a pressão pra poder fazer isso antes. Pode ter um arauto mid a qualquer momento. Porém, quem pegou foi o Yorick. Será que ele vem? Chega Guga! Por trás! Acabou saindo do stunzinho. O Mikuzera, ele usa ultimate de uma forma um pouco precoce que nem precisava. Enquanto isso, o arauto. Cabeçada. Drake. Vai pra cima! Toma todo dano! Com a gaiola, conseguiu acabar saindo o Soneca. Completa esse abate. Ultimate da Soneca levando ali também pra cima o Guga e os jogadores. Enquanto isso, tá batendo o Twitch de longe. Meckzin dá aquela curada. Todo dano! Ultimate do Nautius que saiu só agora! Grab no minion! Eu não vi ele acertar o Grab em campeão nenhuma. Esse morganja é muito criminoso. Mais um dragão sendo iniciado aqui agora para a equipe do Meckzinho. Enquanto isso, o Guga chama atenção no bot. Guga, sai daí, meu filho. Acaba tomando todo o empurrão do Skarner. Vai procar o seu stun junto com o stun da gala do Veiger. Será que agora o morganja acerta? Não tinha como errar esse Grab também se ele erra. Pelo amor de Deus, vai saber o vivo o Guga. Se tem ele, deu a volta pelo lado errado. Deixou o Guga sair vivo, guys. O Soneca não deixou barato isso aí, não. Vai tentar ir pra cima. Olha o grab. Olha o grab do morganja acertando aqui. Agora com certeza vai conseguir pegando esse dragão. Será que rouba? Soneca garantiu o roubo do dragão. Olha o C&L dando flecha. Olha a barreira. Será que vai adiantar? Conseguiu sair vivo. Enquanto isso, acabou morrendo ali o Nautilus. Meckzinho vai conseguir sair vivo também. Ultimate dele. Porém, chegou o Veiga. Será que acerta alguma coisinha? Conseguiu acertar esse W. Trocação franca lá em cima. Daqui a pouco a gente volta pra ver. Enquanto isso, tá tomando todo esse James e Mickey Ozeira. Acabou sendo pego. Enquanto rolava toda essa trocação na parte de baixo, galera. Nick Coreano contra a Kaiça, que é o mais forte do time dele. Olha o flash do time. Pisou no cocô. Alto ataque. Um por um. Bela kill na mão do time, galera. Enquanto isso, a equipe roxa levou toda a galera da equipe vermelha ali pra base, galera. Pra base. E esse jogo aqui, sei não, hein, mano. Sou 6 mil de vantagem pra equipe da Twitch. Mas eu sinto que ainda tem game, galera. Belas o Ward na Trimoita. Bela o Ward do Nick Coreano também, que pode acabar suspeitando que tem pessoas aqui, galera. Fica de olho, Ultimate. Meckzinho acabou achando que ia pegar o Fido. Não, o último. Apenas deu esse filho ali na fog. Não deu sequência na jogada. Luizinha chega pra limpar toda essa visão. Enquanto isso, vai ter muita treta. Enquanto isso, o flash da Luizinha pra poder acabar saindo com o Rabinho entre as pernas. Meckzinho toma todo esse dano da Torre. Toma todo o dano ali agora do Timo também, que acaba sendo uma mamada só cancelada. Todo o dano. Olha o Ultimate da Luizinha. Sai. Pegou nos três. Será que o Real Bigode morre? Todo o dano do Soneca. Enquanto isso, o Twitch não sabe se vai. Ele tá na sordina. Ele aparece. Dá um alto ataque nos Minions. Não usufruiu da invisibilidade no momento exato. Ultimate do Drake. Acabou deixando o Twitch muito low life. Vai dar mais um daninho. Ultimate do Twitch. Não arrumou nada. Easy abate na mão da Kaiça. Enquanto isso, o Guga lá embaixo. O Guga pôs Mickey Ozeira pra correr, galera. Consegue fazer esse Sige com tranquilidade. Aqui azedou pra equipe vermelha, galera. Enquanto isso, o Real Bigode junto com a sua esposa. Junto com a Luizinha. Junto com o Drake. Fica pra poder levar mais essa torre. Ela é destruída. Enquanto isso, o Morgangia chega dando slow. Dando um alto ataque. Procando tudo. Chega ali o Soneca com todo o seu poder. E pôr na parede. Acabou sendo eliminado lá atrás. Mas acabou chegando o Timo. Vai dar todo o dano pra cima do Drake. Usa só sua barreira. Que não é o suficiente. Acaba sendo eliminado. Enquanto isso, eu engolir a saliva. Soneca não para. Vai pra cima da Luizinha. Acaba conseguindo empurrar pra poder pisar no cocô. Dá todo o dano com o Slow. Usa esse smite. Pega a terra. A pedra. Joga na cara da Luizinha. Joga na cara. Será que ele vai dar sequência na jogada? Ficou por isso mesmo. Epa, guys. Guys. Olha o VAR. Acabou de chegar uma denúncia. Eu vou até pausar a partida, mano. Mael, moderador da live. Chegou denunciando o Drake. Ele falou. Alguém duo no Prata? Alguém duo no Prata. Monoirelia e Akali Midi. Será que é o mesmo Drake, Mael? Olha a denúncia. O cara que... Por isso que eu falei, mano. Não sacaneia, galera. Vamos ficar de olho nesse Drake. Vai fazer uma multa nele. Enquanto isso. Gol de comeback lá na rota superior, galera. Vamos dando sequência aqui. Ultimate do Mackzinho no momento certo. Sei lá. Consegue usar essa sua barreira agora? Todo ultimate. Todo dano do Ganja. Será que vai conseguir? Usa o E. Usa o E, Twitch. Twitch acabou não usando o E. Não conseguiu fazer esse abate. Enquanto isso, na parte de baixo, o Guga dá todo o dano pra cima do Timo. Belo flash forçando a ultimate ali do Guga. Será que eles vão querer ir barro? Lembrando que na equipe aqui, geralmente, quando é ferro contra ferro, eles demoram realmente pra fazer esse barro. Mas, enquanto isso, o Mikiozera tenta bater na torre do mid. Acaba chegando o Drake. Será que ele tem a ultimate pra poder ir? Acaba indo. Mikiozera tenta dar todo esse dano. E agora, hein, galera? E agora? Tô falando que ferro não cai, hein, galera? Essa caixa aqui é multa nela, viu, véi? Ela vai fazer esse cara pagar uma multa, galera. O time do YouTube aqui, pra mim, tá perfeito. Agora, esse aqui do time esquerdo, sei não, hein, véi? Isso aqui é complicado de fazer no ferro. Falei ainda. Tentei pedir pra galera não fazer sacanagem, mas é difícil, né, véi? Mas não vamos ficar pensando muito nisso aí, não, galera. Vamos deixar da sequência, porque agora já foi. Ultimate! Flash! Olha o Fiddle! Mackzinho tenta entrar da melhor maneira possível. Ele nem usa o Fear, só a ultimate com mamada. Fear agora no soneca. Acabou usando o seu ultimate um pouco tarde. Olha o kite do Twitch, galera. Tentou, mas não conseguiu. Enquanto isso, vai ser Baron aqui pela equipe azul. Não tem como falar nada, não, guys. Só deixa o jogo rolar, mano. Deixa o jogo rolar. Já foi. Ok, os caras não estão sabendo usar o Baron. Só falta o Guga acabar morrendo aqui agora. Ultimate do Guga. Ultimate do Soneca no vazio também. Guga acaba usando esse Wzinho pra poder sair. Tentou estunar. Não conseguiu. Chegou o Twitch. Usou o ultimate. Deu um alto ataque no sapo. Deu um alto ataque nos minions. Enquanto isso, lá no top também, o Nick coreano vai dando todo o dano pra cima do Helbigode. Dá pra matar. Ativou o alto ataque. Ignite. Easy. Abate na mão dele. Enquanto isso, chega o Soneca juntamente com o Twitch. Tenta dar esse dano. Será que vai matar? Olha o Soneca. Ultimate do Fiddle. Todo o dano não é o suficiente pra segurar. Apenas o time, galera. Pode ser o protagonista dessa partida. Vamos ver se ele consegue segurar ou não. Dá todo o daninho. Toma todo o daninho também. Vai andando pra frente. Toma um chega pra lá do Guga. Enquanto isso, o Veiga acabou usando o seu estuzinho. Usa o cometa do meteoro. Tenta fazer esse abate. Drake. Vai acabar morrendo pra torre. Quase. Cocô do time. Será que vai ser o suficiente? Toma W. Alto ataque. Guga. Drake. Luizinha. É, galera. Chat da Twitch aí. Acabou vencendo. Mas veio denúncias falando que esse Drake é Smurf de prata. Como é que fica a situação do brasileirinho aqui também? Vamos ver o dano causado. 10 mil de dano no Twitch. O Drake deu 25 mil de dano a mais. Deixa eu até ir na sala dos guerreiros ali. Alô. Alô. E aí, Marquinhos. Galera, parabéns pela vitória de vocês aí, certo? Mas, ô Drake, estavam falando que você é Smurf, Dani. Não, mano. Em algum momento da sazão passada eu peguei prata e depois caí. Depois eu fiz MD5 e fiquei ferro aí. É só ver no site vizinho aí. E aí, guys? E aí? Drake, vieram com uma informação, com uma print, mostrando que você uma vez no Discord tava procurando duo no prata. Exatamente. Prata 4. O momento que eu peguei prata 4, depois eu caí pro bronze de novo. Cara, pior que parece que dá pra acreditar nesse cara, galera. Eu acho que ele tá inocentado. Olha aqui, ó. Ele era prata realmente lá em 2022, mas ele era bronze, 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 bronze e tava ouro. Eu vi. Eu fiz o pente fino. Eu consigo ter credibilidade. Eu consigo... Ele passou credibilidade, galera. Passou credibilidade. Pior que você foi inocentado, irmão. Aê! Aê! Aê, gente. Parabéns, viu, galera? De fato, ali, a composição do CS4 até melhor. Lançaram a brabinha. Parabéns por levar essa vitória, beleza? Parabéns. De fato, o Drake foi inocentado, viu, galera? Eu fiz o VAR, mano. Vi memonique da Twitch, memonique do LOL, tá ligado? Chequei a season passada, as paradas. Vamos ver o YouTube. Fala, galera. Como é que foi esse game aí, velho? Foi triste, né? Foi triste. É. Triste. Pô, galera, parece que tudo dava errado pra vocês, velho. Guys, e aí? O chat da Twitch é melhor, mano? Ou vai ter uma revanche futuramente? Ah, eu topo uma revanche, hein? O chat ficou denunciando que a Kayser e Smurf. Mas ele fez o VAR, pente fino. Ele só era prata antes, mas hoje em dia ele é ferro mesmo. Vocês aí que é ferro, vocês já pegou bronze alguma vez? Eu já. Eu jogo até fiz só. Aí, ó, teve gente que já, entendeu? Mas aí sobe, desce, tá tudo certo. O cara jogou bem. Fechou, então. Então tá pago. Galera, obrigado por ter topado participar. Vocês é brabo.